Música Se você crê em Cristo, que Deus te manda neste lugar, Deus te manda louvar e dá o seu melhor, porque Ele se faz presente aqui, amém? Levo as minhas mãos lá no alto e a parede de todo o coração, que Ele recebe e eu vou liberar, aleluia! Ao herdeir as minhas mãos, a mulher é caída, ao herdeir as minhas mãos, e ninguém confundirá, pois é o seu que está aqui, é o seu de Jeová, mas o Deus tem o seu, e o que te brilhará? Hoje eu subo até ouvir, hoje eu subo até gritar, e o milagre é acontecer, se você acreditar, sou da feda do Senhor, e essa ordem Deus me deu, pois é o que está em mim, é poder, é bom e é a morte de Deus. Música 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 Música